Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos de idade, eu sou da cidade de Londrina também, igual o Mairo, e eu sou bancária formada em administração de empresas. Minha história com o inglês começou quando eu era bem pequena, eu tinha 6 anos de idade, quando meus pais me matricularam numa escola de inglês, e eu estudei inglês dos 6 aos 12 anos. Só que quando você é criança, você não vê a necessidade daquilo, você não entende por que você tem que aprender uma outra língua, você não vê utilidade nas coisas que você tem que aprender. O que seus pais falam pra você que você tem que aprender? Então, com 12 anos, eu parei de estudar inglês, e eu não gostava e não queria, e depois comecei a trabalhar, fazer faculdade, e você não tem tempo pra fazer, às vezes, tudo que você precisa. E quando eu tava no banco, eu senti necessidade de, às vezes, conversar com alguns clientes que apareciam, trabalham numa parte do banco, que às vezes aparecia gente de fora, e você precisava falar, você precisava explicar, e eu não conseguia falar, então a gente vê necessidade disso, e você quer explicar as coisas, e você vê os outros falando, e às vezes você fica com um pouco de vergonha até, né, porque todo mundo fala e você não. Então, eu comecei a... entrei numa escola regular novamente, e aí você vê que é tudo muito básico, tudo muito arrastado, e eu queria alguma coisa diferente, eu queria aprender mais. Então, eu comecei a buscar bastante coisa na internet, você começa a pesquisar em sites, coisas, métodos diferentes, e foi aí que eu achei o site do blog do Mairo, né, e com coisas bacanas pra gente poder aplicar no dia a dia. E comecei a ver pelo blog e me cadastrei pra quando tivesse a Semana do Inglês, que eu fosse avisada e que eu pudesse participar dessa Semana do Inglês, né. Quando teve a Semana do Inglês, eu participei da Semana do Inglês e gostei da proposta do curso, da proposta do Mairo. Na Semana do Inglês teve mini-aulas, coisas que estariam dadas ao longo do curso. Então, achei a proposta válida e pensei, por que não tentar? Falei, vou tentar. E eu gostei bastante, eu tô fazendo o curso já desde março, e eu achei que o curso ajuda muito, assim, na regularidade, de você ter que estudar todos os dias, você aprende a estudar todos os dias, os métodos são bastante dinâmicos, são métodos que não te cansam, são coisas que você pode fazer enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você tá se arrumando pra ir trabalhar. Então, são coisas que talvez não tomem o seu tempo, igual você parar pra ir duas vezes por semana numa escola de inglês. Então, é isso que eu achei, a praticidade de você estar estudando enquanto você tá fazendo outras coisas. Você tá na academia e você tá estudando, você tá lavando louça e tá estudando. Então, eu achei, são métodos também que te ensinam a buscar materiais, são métodos que te ensinam com textos, com áudios, a buscar aquilo que você tá almejando, né, que é aprender o inglês, a entender aquilo que as pessoas estão falando. Assistir também, consegui assistir seriados, são coisas que bastante me animaram, que ao escutassem as coisas que eu vejo no curso, então, você escuta e você entende, e daí você fica animado, porque, nossa, eu tô entendendo aquilo que as pessoas estão falando. Eu percebi também muita diferença com pouco tempo do curso, quando um cliente foi no banco e eu consegui explicar algumas coisas pra ele, com pouco tempo de inglês, eu já conseguia falar coisas que eu não conseguia falar antes. Então, isso é bem bacana. Os seriados também animam, porque você tem motivação pra estudar, porque você escuta o que o personagem tá falando e daí você vê, poxa, eu aprendi aquilo, eu sei, você nem pensa na tradução, você pensa já na estrutura toda da frase sem traduzir. Então, isso que eu achei bacana, porque antes você fica assim, português, inglês, português, inglês, e você se perde, às vezes você começa a escutar em inglês e tá traduzindo, e daí você já não escutou mais o que a pessoa falou, então, isso que eu achei bem bacana. Então, é uma regularidade, são coisas práticas que você consegue estudar no dia a dia e que te deixa animada pra estudar, isso te traz motivação, porque você vê que você tá aprendendo e que o seu tempo não tá sendo jogado fora, não tá sendo jogado no lixo. Então, eu acho que é muito válido o curso, eu tô gostando bastante e achei bem bacana e recomendo, super recomendo pra quem quer fazer, porque ajuda pra caramba. e aí e aí